O que é ser um guitarrista de alma? Certa vez eu fui num show do J.P.A.P.O. e foi a melhor coisa que eu fiz. Tinha uma luz vinda do palco, Steve Morse. Aquela energia bateu em mim e aconteceu o que sempre acontece quando eu vejo e escuto o tal guitarrista de alma tocar. Fui pra casa feliz, impactado e energizado. Sabe uma frase que eu detesto escutar da galera quando um cara fera na guitarra toca? Depois dessa eu não vou nem mais tocar. Eu acho que eu vou montar uma loja de... Tintas? Por quê? Cara, tudo que eu quero nesse momento é tocar. Porque eu estou energizado e inspirado por esse cara que eu acabei de ver destruindo a guitarra e tocando com a alma. Tá vendo? É só uma questão de ponto de vista. Eu escolho esse, que me mantém sempre crescendo e focado em coisas boas. Tenho vários causos pra contar nesse sentido. Mas eu vou resumir. Um dia, ainda bem moleque, eu fui a um show do Ingrid Malmussen. Você pode falar o que quiser dele. Não tem feeling. Só faz menor harmônica. Mas a luz estava lá, sobre ele naquele palco. Eu vi e fiquei maravilhado. Teve uma hora que a impressão que eu tive foi que ele melhou nos olhos durante muito tempo. Quase que apontei pra mim mesmo e disse Eu! Ou então entrou aquela voz, tipo de Deus, dizendo Meu filho, vai fundo. Foi o que eu senti. Mais uma vez, a tal da energia. Não para por aí, não. Eu amarradão vendo o show. Ele joga muitas palhetas, mas nenhuma onde eu estava. Um pouquinho mais pra trás. E qual seria a chance de eu pegar se ela chegasse até ali? Eis que um objeto branco voador vem em minha direção. Eu nunca vi tanta gente se jogando. Eu só pensei, fudeu, vamos me matar aqui. Aí passou o alvoroço, alguém pegou e claro, não fui eu. E aí rolando o show, duas músicas depois, eu olhei pro chão e o que estava lá brilhando pra mim. Tinha até uma estrela nela. Pisei. Fiquei um tempo ali rígido. Ninguém me tirava dali. Peguei, botei no bolso com a maior felicidade que um garoto pode ter. Quando cheguei em casa, peguei minha guitarrinha e tinha algo naquela palheta. Eu nunca tinha tocado tão rápido na minha vida. Eu estava voando. Tem uma história triste. Eu fumava, botei a palheta dentro de um maço de cigarro pra levar pra um amigo ver. Acabou o cigarro e o que eu fiz? Joguei um maço fora. Rodei o bairro todo procurando ao som de violinos tristes. Mas já era. Bom, serviu pra me energizar. Voltando um pouquinho ao início de tudo, eu comecei a tocar inspirado por um guitarrista de alma. Meu primeiro professor, querido amigo, já falecido, Clóvis Mouraes. Que luz, cara. Foi ali que eu decidi o que faria da vida. O Clóvis está no meu coração pra sempre. Depois, em outro momento, eu vou contar um pouco mais dessa minha história desde lá de trás. Teve uma vez que eu fui a um show do Barão Vermelho e fiquei tão feliz de ver o Fernando Magalhães e o Frejá tocando. E quando voltei pra casa, fui dormir totalmente energizado pelas guitarras e pelo rock and roll da banda. Sonhei que estávamos eu e uma galera em volta da minha casa gritando como se o Barão fosse um time de futebol. Para! 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 Tá, eu era uma criança. O sonho era de uma criança. Eduard Anui. Pra mim, uma das maiores inspirações do nosso país e do mundo. Esse é um guitarrista de alma. O tempo inteiro, você percebe isso por sua imensa luz, pelo seu som maravilhoso, identidade, feeling e também por sua grandissíssima generosidade. Percebam, grande parte dos guitarristas de alma são humildes. Tá, alguns não. Mas a maioria. E falando em generosidade, o último caos me comove bastante. Andy Timmons. Mais um dos grandes guitarristas de alma. O cara é um exemplo da luz divina em forma de músico. Toca com o coração de verdade. E é um dos maiores exemplos de generosidade. Tocar após o Andy Timmons num evento como ele te assistindo pode ser bem desestimulante pra alguns. Mas pra mim foi lindo e emocionante. E vou dizer uma coisa. Eu toquei bem, cara. Eu estava completamente tomado por aquela energia que ele havia emanado e o feeling estava fluindo bonito. Oh, música. Depois do nosso encontro, num jantar, ele me elogiou muito e disse que já sabia que eu tocava bem ou já tinha visto isso nos meus olhos. Essa definitivamente é uma frase que só poderia ter vindo de alguém com tanta luz e com tanta generosidade. Ou seja, um verdadeiro guitarrista de alma. Eu não tenho palavras pra descrever isso. Tenho uma. Gratidão. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Falou? E se inscreve no canal ativando as notificações, clicando no sino. Beleza? Um abração, galera. Até a próxima. Até mais.